Estamos de volta com o programa Opinião Minas. O acesso fácil e rápido a um conteúdo online muitas vezes pode sair caro. Segundo especialistas, o nível de segurança dessas redes é relativamente baixa. Essas redes são comuns em shoppings, aeroportos, restaurantes, hotéis e bibliotecas. Se você memoriza dados e senhas no navegador, corre o risco de ter as suas informações acessadas por pessoas que nem imagina. Nós convidamos o professor da Uni, especialista em rede de computadores, Marcos Flávio Araújo Assunção, para falar sobre esse assunto. Bom dia, Marcos. Bom dia, obrigado pelo convite. Imagina. Quais são os tipos de acesso à internet sem fio que existem hoje? Olha, quando a gente fala em wireless, rede wireless, na realidade você está falando de uma grande gama de tecnologias diferentes. Então nós incluiríamos aí o Wi-Fi, que é aquele que você usa em casa, residencial, que você tem o seu aparelhinho lá que divide a sua internet para a sua casa. O roteador, isso? O roteador, justamente. É aquele que tem no celular também, né? Quando você chega num local principal, eu quero ver se tem uma rede sem fio. Normalmente esse é o Wi-Fi. Já o 3G e o 4G, que agora são relativamente mais recentes, eles usam a rede da operadora. Então eles também são considerados wireless no sentido de que não usam fios. Mas não são tecnologias locais, são tecnologias que usam a infraestrutura da operadora. O Wi-Fi, então, é aquele local daquele espaço, né? É justamente o problemático. Esse que é o problemático? E esse que é o problemático, é o local, é o que muitas vezes você tem em casa, é que quando você sai, né? Você fica procurando na rua, nossa, eu preciso arrumar um local para me acessar a internet no meu celular, né? Esse que é o que tem muitos problemas hoje, né? De segurança. Você trouxe essa anteninha aqui, o que é isso exatamente? Essa anteninha é para exemplificar o seguinte, uma das maiores formas que as pessoas acreditam estar protegendo suas redes, o Wi-Fi, no caso, é que o sinal das redes, elas não chegam ao público externo. Então, por exemplo, você tem uma antena lá no seu aparelho, aquele sinal mal, mal chega na sua casa, né? Às vezes o seu aparelho na sua casa mesmo não pega. Só que hoje, é cada vez mais barato antenas desse tipo, que a gente chama, são antenas unidirecionais, que permitem alcance de até 10 quilômetros. Essa antena mesmo, ela tem 20, 20 e poucos dólares, e ela permite que alguém da casa dela acesse uma rede a 8 a 10 quilômetros de distância. Então, por exemplo, vamos tentar entender aqui direitinho. Se eu estou em casa e a minha rede Wi-Fi lá, do quarto para a sala, mal o sinal tem uma certa variação, se o meu vizinho tiver uma antena dessa, ele consegue pegar o meu sinal, é isso? Ele consegue pegar o seu sinal e o sinal de mais 10 prédios para frente. Ele consegue visualizar a quantidade de redes enorme. Então, essa questão da pessoa conseguir ou não enxergar a sua rede, ela pode ser facilmente burlada, né? Conseguida usando isso aí. Agora, a questão, a pessoa viu a sua rede, o que ela pode fazer? Infelizmente, a segurança dessas redes hoje ainda não é tão boa. Apesar de que internamente, lá na sua casa, tem como você melhorar um pouco elas, colocando, por exemplo, uma senha, né? Para a pessoa conectar, que a gente fala que é a chave. O maior problema no qual eu baseei o livro que eu estou fazendo o lançamento agora, o Wireless Hacking, é quando você sai com o seu dispositivo sem fio de casa. É um ataque ao seu dispositivo e não àquela sua rede que você tem em casa. Vou explicar isso direitinho para o pessoal de casa. Com certeza. Olha só. Vamos supor que você tem o seu smartphone e o seu notebook e conecta na sua rede. Sua rede sem fio chama casa. Quando você sai com o seu notebook, você vai para um shopping. Aí, no shopping, você abre o notebook para navegar na internet, procurar uma outra rede sem fio, ou mesmo para o 3G da operadora, né? Muitos têm aqueles mini-modems. Por padrão, o seu computador, tanto o smartphone, né? Quanto o notebook, ele busca primeiro a rede sem fio, especialmente se ela estiver habilitada, o notebook é padrão, e depois o 3G. Então, se ele acha a rede sem fio, ele pensa assim, nossa, essa rede sem fio, não vou ter custo de dados do operador, então vou conectar nela. Ah, então primeiro ele procura uma rede aberta. Isso, isso. Na realidade, primeiro ele procura as redes sem fio que ele já conhece, que é da sua casa. Já viu que quando você liga o notebook, ele conecta automaticamente na rede da sua casa? Sim. Porque ele conhece a rede, ele diz assim, a rede que eu costumo conectar está disponível. Isso. Ele faz a mesma coisa quando você abre esse notebook fora de casa. Só que existem maneiras hoje, né? E o uso da antena, justamente para exemplificar isso, uma pessoa consegue simular a rede da sua casa. Simular? Simular. Então, o que acontece? É se eu estou no shopping com um notebook e uma antena dessa, ou mesmo em frente ao shopping, com o alcance da antena muito grande. É, 10 quilômetros. E eu consigo detectar através de programas especializados que o seu computador está tentando se conectar numa rede chamada casa. O que eu faço? Eu subo uma rede simulada chamada casa, e isso vai fazer com que o seu computador pense que é a rede da sua casa. Você vai se conectar automaticamente em mim, e a partir dali você vai navegar na internet sem perceber nada, e eu vou estar capturando e monitorando tudo o que você está fazendo. Mas por esse aparelho, por essa antena, ele consegue identificar o nome dessa rede? Consegue. A antena mais um notebook com alguns programas próprios, você consegue identificar o nome de todas as redes que os clientes, né? Os notebooks, os smartphones estão tentando se conectar. E qual que é o problema disso? Nessa época de espionagem americana, Snowden, né? Todo esse problema, imagina, um empresário sai com um equipamento... A rede dele na empresa, ela pode ser muito bem protegida. Tem várias coisas que você pode implementar que melhoram a segurança do wireless. Mas é o nível de proteção a nível de empresa. Essa proteção está ali dentro. Quando o usuário sai com o computador dele, essa proteção já não existe mais, porque antivírus, essas ferramentas tradicionais, não detectam esse tipo de ataque. Então, o usuário saiu com aquilo ali, ele está suscetível a esse tipo de coisa, infelizmente. Então, como ainda não tem uma proteção efetiva para o cliente, o que vai proteger o usuário é ele realmente prestar atenção em alguns sinais de que pode estar acontecendo alguma coisa errada. Que sinais são esses? Por exemplo, se ele está usando 3G fora de casa e, de repente, o wireless dele começa a conectar do nada. Ele percebe lá embaixo, tem um íconezinho da rede sem fio. Ele fala, ué, mas você falou que a rede sem fio está conectada a casa? Eu não estou em casa. Então, é uma coisa estranha. Outra coisa, se ele começar a abrir as páginas de internet, especialmente páginas de banco e tal, e começar a dar erro de certificado. O que seria esse certificado? É uma transação segura que o banco faz, os sites seguros fazem, para garantir a segurança dos dados. Aquela pessoa pode estar falsificando aquele documento para tentar capturar os seus dados. Então, o seu sistema vai ficar estranho. Ele vai começar a dar uma mensagem, falar, olha, esse site não é o site que deveria ser, não é seguro. Não posso garantir que é seguro? Não pode garantir que é seguro. Mas você viu assim, começou a cair demais, especialmente estando fora de casa, desconfie. E uma dica, se a pessoa tiver o 3G e for usar o 3G, desligar a placa da rede sem fio. Tem essa opção lá no sistema. É só ela clicar com o botãozinho direito, lá onde está a placa de rede sem fio, e colocar assim, desativar. Aí acabou o problema. E, além disso, quais são, que formas existem para a pessoa tentar se proteger? Colocar uma senha mais elaborada, isso ajuda de alguma forma? A senha funciona, é o que eu estou te mostrando. A senha funciona a nível da proteção na casa dele. Sim. Porque para mim entrar na rede da casa dele, eu preciso da senha. Mas para mim capturar a tentativa dele de conectar na rede, eu não preciso, porque eu estou subindo uma rede simulando a rede original. Agora, quando a gente sai, desculpa, Tito, eu pergunto, mas quando a gente sai, vamos supor, com um tablet ou um smartphone que tem esse sinalzinho Wi-Fi lá, que fica ligado direto. Isso. Aí, eu estou andando no trânsito, ele está lá procurando um sinal, mas não encontra. Mas se eu entro num shopping, ele já entra automaticamente? Não. Vamos supor. Normalmente, o pessoal costumava muito conectar em redes abertas, gratuitas, em rede da prefeitura e tal. Isso já era um problema, mas não era um problema tão grande, porque teria alguém monitorando aquilo ali. O que acontece hoje é o seguinte, se a pessoa te ter como alvo, igual no caso de espionagem, alguma coisa assim, o que ela pode fazer? Ela pode monitorar próximo a você, usando um notebook, alguma coisa assim, e perceber que o seu aparelho está tentando se conectar numa rede de nome X. Aí, ele vai simular aquela rede X. Então, é uma coisa direcionada contra você. Entendi. Por que eu digo no shopping? Porque no shopping é um espaço mais amplo, a pessoa precisa estar com um notebook, precisa estar numa mesa, uma coisa assim, num ônibus, numa coisa assim, como é móvel, muito apertado, eu acho que é mais difícil. Então, agora, o ideal é, se for possível, a pessoa usar o Wi-Fi só em casa. Porque há o risco, mas o risco é bem menor por causa dessas medidas, né? Colocar uma senha de proteção, né? Ou na empresa que trabalha, mas assim, na rua, evitar o máximo que for possível. A Maria Amélia Guimarães, do bairro Santo Antônio, manda a pergunta, que é o seguinte, por segurança, é melhor não usar, então, essas redes públicas disponibilizadas em praças, por exemplo? É isso? Sim. Essas redes públicas disponibilizadas em praça, elas não provêm nenhum tipo de segurança, que a gente fala, criptografia, que é isso, codificação de dados. É justamente aquela senhazinha. Qualquer um conecta ali, e os dados estão trafegando no ar. Então, uma pessoa com um pouquinho mais de conhecimento, ela consegue, mesmo sem precisar fazer nada disso que eu te falei, simular a rede e tal, se a pessoa já conectou na rede pública, ela já consegue intermediar a captura do tráfego, enfim, fazer alguns ataques contra aquela pessoa. Então, se puder evitar, o ideal é realmente evitar, porque a tecnologia ainda está caminhando, ela ainda é muito falha nesse sentido. Tem alguma fiscalização em relação ao uso dessa antenina? Normalmente, é permitido por lei antenas até em determinada potência. Essa antena aqui, por exemplo, para determinados usos, ela já é proibida. Só que isso aqui você importa do exterior, por exemplo, custando 20, 30 dólares. E muitas vezes o pessoal que fiscaliza não tem o conhecimento da proibição desse tipo de equipamento. E ela tem algum outro uso sem ser esse? Não, ela pode ser usada como antena normal. Por exemplo, você quer fazer uma rede sem fio entre a sua casa e a casa de um familiar seu, só que as pessoas usam... É um roteador mais potente, é isso? Isso, é uma antena... Aquela anteninha do roteador, bem mais potente. Aquela antena, ela normalmente daria um alcance aqui de uns 200 metros, isso aqui dá o quê? Uns 10 quilômetros. Qual que é a dica, então, Max? Só se a gente tentar se proteger o máximo aí, tanto em casa, né? Por causa dessa antena, e estando fora de casa também. Qual que é o... O que é o principal? Olha, vamos começar em casa. Em casa, tem algumas dicas que você pode fazer para melhorar bastante a segurança. Tem uma opção no roteador para você esconder a sua rede. A sua rede, ela fica oculta. Na realidade, só você que enxerga ela. Aí você pode configurar ela nas máquinas, mas ninguém mais vai conseguir visualizar. Essa seria uma outra dica. Uma outra coisa que você pode fazer também é uma configuração, também no próprio equipamento, permitindo somente os seus computadores da sua rede de conectar na rede sem fio. Se alguém de fora tentar conectar, ele vai falar, opa, esse aqui não é o notebook do meu usuário, esse aqui não é o smartphone do meu usuário. Então, não vou deixar você conectar. Desculpa, obrigado, tá? Pela surpresa, Marcos Lávio. Bom dia para você. Bom dia. A gente fica por aqui. Até amanhã. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho